Galera estamos aqui no Dirceu Motor Racing em Alvorada Vamos botar o disquinho traseiro da Twister Viemos lá do Belém, lá da zona sul até Alvorada Vai dar certo Você conhece aqui o Dirceu Motor Racing em Alvorada Fica aqui na Tiradentes Olha aí Entra pelo Federico Diu Dirceu Racing Olha aí Precisando de peça, liga pra cá e vê se ele tem a peça Vem aqui e bota que ele faz um precinho especial Nós estamos recebendo uma cortesia aí Esse disco traseiro é uma cortesia da Dirceu Racing Pra canal pelas ruas de Porto Alegre Olha ali ó, peças, motosserviços E aqui na esquina da Tiradentes Que rua é essa aqui do lado Agora me pegou Não manjo muito de Alvorada Essa avenida aqui Na esquina Na esquina fica aqui ó Alphamide, comunicação visual Então É isso aí galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí